O que é que tá com o Evo? O Natanzi! Vai começar a transmissão, fica quieto aí. Calma a tela aí, deixa eu ver. É o que, pai? Deixa eu ver. E a preguiça? E a preguiça? Estamos ao vivo aí, gente. Estamos ao vivasso, né? Fala galera, aqui quem está falando com vocês é seu amigo Vaguinho. Estamos entrando um pouquinho tarde agora aí. Só teve esse espaço aí pra entrar agora ao vivo. Agradecer a presença de todo mundo aí que tá inscrito no canal da gente. Agradecer a Papai do Céu que mais uma vez a gente tá conseguindo entrar ao vivo aqui pra gente fazer uma live. Estamos aqui com meus amigos do coração, os meus brothers amigo da live aqui. Vou querer apresentar cada um de vocês aí. Se for possível, se inscrever no canal da gente, deixar aquele like. Também se quiser deixar um dislike, é a opção de vocês aí. Um abração ao nosso amigo Rei do Mega Drive e a sua esposa. Um abração à minha esposa que tá aqui atrás, dizer que eu sou louco por ela e amo muito ela. Estamos ao vivo aqui. Pedro, aquele abraço aí. Pedro Maia acabou de entrar junto com a gente aí. Aquele abraço, beijão pra nosso amigo Pedro. Minha esposa tá aqui acompanhando a live com a gente. A minha mãe também tá acompanhando a live com a gente. Aquele abraço pra todo mundo aí. E gostaria de apresentar a cada um de vocês aí, meus amigos que tá. O nosso amigo Alan, da cidade aí do Carpina. Tem uma locadora massa de videogames aí. Uma das melhores locadoras que tem na cidade do Carpina. Alan, manda um abraço aí pra turma aí, Alan. Do YouTube. E aí, rapaziada. Tranquilo? Abraço aí, vamos curtir a live aí. E vamos que vamos. Madrugar nesse dia. Aê, garoto. Estamos também com o nosso grande amigo aí também. Venâncio 43 aí. Manda abraço pra turma aí, Venâncio. E aí, pessoal. Boa noite aí. É, não. Estamos também com o nosso amigo também, Jefferson. Que ele tem um canal no YouTube também aí. Manda abraço aí, Jefferson. Pra turma aí, Jefferson. É, não. E aí, garoto. Estamos com o nosso amigo Dudu. Aê. Vamos mandar abraço aí. É, Dudu. E aí, cara. Dudu tá com a gente aqui também. Um abraço aí pra turma. E estamos com o nosso irmão aí. Nosso irmão, Natan Meitam. Manda abraço aí, Natan. Aê. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Vamos jogar aí. É isso aí. Aê, garoto. Bora. Bora jogar. Minha esposa tá aqui assistindo a live pra gente. Tá acompanhando aqui a gente. Um abraço pra ela. Dizem que amo muito ela. Minha família. E vamos jogar um pouquinho de player no background. Esse jogaço aí. Que tá endoidando a cabeça dos sonistas aí. Only Xbox One. A gente só quer dizer que o Hellblade... Mas fala não, pelo amor de Deus. O Hellblade. Fala não, pelo amor de Deus. Fala não, pelo amor de Deus. Fala não, pelo amor de Deus. Hellblade. Sonista tá longe. Tá longe. Tô vendo gente querendo se matar, né? Eu não queria não, cara. Que saísse esse Hellblade pra gente não, cara. É porque teve prejuízo... Tô ligado em tudo, Natan. Porque tu tá rindo. É... Teve prejuízo com a Sony. Vendeu 250 mil unidades e quer vir pra cá. Vai, 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 vai. E aí, Feira Nova. Aquele abraço aí. E aí, Feira Nova. Aquele abraço aí. Vai, você tem que fazer o que você falou, cara. Eu vou fazer, meu filho. O problema é tempo, Feira Nova. É tempo que eu tô sem tempo. Bicho, bicho. Pra gente fazer... Pra gente fazer... Esse jogo aí, bicho. É sério. Tô sem tempo. Mais uma conquista hoje. A gente conquistou hoje aí, ó. Mais uma conquista hoje. O nosso arsenal aí. Cheio de bola aí. Natan, marca aí, viu, Natan. Marca aí, pessoal. É que a caixinha tá sem jogo. Eu sou o dono do spot, gente. Onde eu falassem ontem. Não escolhe muito longe, não, viu, Natan. Por causa de Yalan, viu? A caixinha tá sem jogo. Não escolhe muito longe, não. Por causa de Yalan. A caixinha tá sem jogo. Então, vamos aqui, mano. Quer ver? Aqui, ó. Beleza. Aí, garoto. Boa já assim. Vou fechar o meu jogo com o bobo. o que é isso o que é isso o que é isso tá doido pode for pro lado ontem a gente ontem é ontem ontem é ontem a gente jogou ao vivo a gente ganhou a gente pula 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 vê a seta aí em cima onde a gente pula quem é que foi simbola ô Kemi tu foi simbola meu Deus bom gol ô Marguin eu não comprei o Ritma comprasse o Ritma comprasse o Ritma eu joguei aquilo ali Zé se fodeu tá cheio de cara aí gente tá cheio de cara tem jeito pra caramba tá cheio de cara não era pra ter bom agora já é se consenta aí gente gente quem não conseguir gente presta atenção quem não conseguir arma se esconde até a gente chegar pra ajudar eita cara o cara deu um soco corre Lantan corre Lantan o soco o soco deu um soco o cara tá do meu lado aqui o cara tá do meu lado é foda o cara tá do meu lado a capa a capa a capa eu já tô com a pistolinha aqui tem 12 tem 12 porra bicho não tem nada aqui pra mim vai se lascar porra bicho não tem nada aqui pra mim vai se lascar olha o pedaço usa o pedaço tem foda gente não quer abrir aqui não onde fica onde fica atrás da fábrica atrás da fábrica atrás da do pé é segunda rua atrás da do pé vou só dar um chega pro lá bruno chega aí a locidade é bem organizada gente nunca vi nunca vi não é bem organizadinha mora onde é? mora em Carpina mora aqui no Santo Antônio no Santo Antônio mas ele é gente fina ele é carnicia não pode vir aí rapaz botaram 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 pra lascar no Jó de Neymar de Neymar quem? de Neymar quem? pra caralho olha já porra o Natal já morreu o Natal já morreu o Natal já morreu porra Natal o Juidu também morreu o Juidu também morreu é o que? o jogo bugou pra mim tá pegando fogo aí o jogo bugou pra mim também Porque esse jogo tá me bugando, hein, velho. Mas o chão tá saindo direitinho, na live? Vou jogar um COD. Tá sim, tá sim, tá sim. Olha os comentários, tá. Olha, eu não quero ver o jogo aí. É não. Vira a mão, vai. Eu não quero ver. Eduardo não gosta. Como é que é que é que é isso, essa merda? Eu nunca joguei, nunca parei pra ver. Alan, tá vivo, ela? Só tá aí tu, ela? Não tem graça nenhuma, nem graça nenhuma. Só tá aí tu vivo, né, ela? É, 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 é. O barulho, toda vez que... Que transmite esse jogo, ele tem aquela foto lá. Ele com uma farda. Mas ficou legal, ficou legal, ficou legal. Mas ficou legal, ficou legal. É um soninho. Ela tá longe, só pô, né, ela? Mano, esse ano, será que essa... Alô, gente, alô, gente, alô. Tamo, pô. Tamo, tranquilo. Tamo, pô. Ô, Vaguinho, cadê? Eu tô indo aí, eu tô indo aí. Eu tô procurando arma aqui, pô. Tô cerrado. Achei o facão. CP cheirada. CP cheirada. Boleto e rei. Pega a turma e salão. Pega a turma e salão. Polícia. Polícia, feira morro. Pronto. Chega nada de contrato, hein, Hugo, aqui nesse jogo, velho. Ó, vai do lado, vai do lado. E tal. Voado, voado. Ah, agora o jogo já melhorou mais, velho. Pra mim. Vamos fazer uma rapa por aqui, né? Vamos fazer. Só tá indo o vivo. Só tá indo o vivo. Tá, até o cara matou e não sofreu. Tá, tá morreu, como? Vamos abrir e fosse aquelas casalinhas, né? Não, fui não. Não, fui não. Sou bom não recalhar. E aí, Eduardo, vai comprar o Farquay 5. Vai, calma aí, filho. Posso, não? Não, jogue aí, gente. E aí, Vaguinho, vai comprar o Farquay 5. Não tem a calma, fica rama. Tô enxergado a Farquay, ó. É o quê? Vai comprar o Farquay 5. O lá, vamo. O rapaz tá vindo pra expulsar o Tostal. É o quê, lá, vamo? Fala quem entrou, hein. Fala quem entrou, hein. O Pedro pediu pra expulsar aí o Duro, aí. O chat e o... Fira mal. O quê? Quem é esse Pedro, pai, aí? Vamos lá, nos comentários lá, ele falou. É o Flavinho, né? O Bruninhozinho, que tá bicho chato do caralho, velho. Esse Bruninho aqui é fio, aqui é fio. E aí, Flavinho? 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 E aí, bandido? Caralho. Por que que essa porra... Que ele não agende essa porra desse eco? E aí? Agora é o Venâncio que tá com eco. Mande ele... Já olhou aí? Mande ele pagar. É ou não? Já olhou aí? Bora lá. É o Venâncio de feira nova. É o Venâncio de feira nova. É o Venâncio de olhado as coisinhas aqui, cara. É ou não? Pode multar aí, pro que veio. É o Venâncio. Não pode multar você não, meu filho. A sua voz, minha, calma. É o Venâncio. Ô, gente, calma aí, gente. O comentário aí, gente. Vamos curtir aí o jogo aí, por favor. O eco parou mais que eu não multei o Venâncio. É o Venâncio aí. Calma aí, filha nova. Calma aí, Pedro. Vamos curtir a live aí, Greta aí. Vamos ver com ti, né? Tá, tá, foda. Eita, porfa. E aí, Natan, moleque. E aí, filho, beleza? E aí, o Pedro apareceu, né? Não deu tempo, rapariga. Apareceu, Fabio. A gente ainda não conheceu. Tá brigando, mano. A gente ainda não conheceu. Vem parar, vem parar. Essa PSN tá caindo demais. O cara é um capacete, velho. Cuidado, Alan. As portas estão abertas, é isso? Que som da porra. O trem dentro da casa aqui, total. Não tem nada aqui, nada. Dá conta a casa, pelo menos. Vixe, já pegaram tudo aqui, já, lá. Acataram tudo. Pegaram aí, pode ficar por aí, isso. Deixaram nada, mano. Já pegaram, foi tudo. Pegaram, foi tudo. Eu tô subindo aqui, eu tô subindo aqui, eu tô subindo aqui. É o Lito de Aves. Porra de 12. Vai lá, mora. Bora. A frescura. A frescura. É o Lito de Aves. Tá feita rápido. É o que, nobre? É o que, nobre? Deve ter coisa boa, velho. Tem a duas aqui, ó. Tem a duas. Não, eu peguei a mochila pra mim ainda. A mochila aí. Doze não, velho. Eu peguei uma ainda. Eu peguei uma ainda. Eu peguei uma. Até o Nogésico. Até o Nogésico. Tudo bom. Aqui é um dos canais mais... Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui. Pega aí, ó. Pega a sangue aí. Bora, vou tapar. Paguinho, tá bom. Paguinho, tá bom. Paguinho, tá bom. Paguinho, tá bom. Uma livezinha do... Vou fazer, pô. Eu peguei mais jogos pra ele hoje. Vou fazer, pô. Eu peguei mais jogos pra ele hoje. Bora. Bora. Bora, bora. Pô, Nogésico, eu tô com jogos aqui de play. É o quê, Nogésico? É o quê, Nogésico? É o quê, Nogésico? Os jogos aqui de play. É o quê, Nogésico? Massa, massa. O cara ia me vender hoje, pô. O jogo de play, mas eu dei preferência. O jogo mais difícil do cara conseguir. Ah, ah. Eu tô com, se eu não me engano, é Resident Evil. É Resident Evil. Gran Turismo. É, né? É Resident Evil. Tu tem algum PlayStation 1 aí? Tu tem? Tu tem? Tu tem algo? Não. Tu pegaça o PlayStation 1? Não. Não. Não, só o Jão. O colega meu, entendeu? Não é bom pra mim, é, mas... Mas também foi o primeiro jogo, já. Ah, é Resident Evil. Não tem um... O CD próximo. Depois, depois que dá pra ver, pô. Se liga aí, se liga aí, se liga aí, pode ter cara por aí, meu filho, caralho, relaxa. Não é nada. Tu é doido. Esse é caixinha. Aí é caixinha. Trai anos que conheço ele. Aqui em casa só tem quatro caixinhas, só. Disseram que a locadora dele é a... É nada, é nada. É verde, porra. Eita caralho Vaguinho A polícia é passando ai Boa noite Tá passando Tá passando A polícia passando ai Valeu, valeu Valeu Lucas, um abraço Lucas, obrigado pela sua presença meu filho Chega mais com a gente ai, a gente ta começando a live ai Pouquinho em pouquinho Ô Pedro, o Pedro ta agitando Ô Pedro, pera ai Pedro É pra todo mundo ta aqui curtindo Pedro Ô Pedro, para ai Pedro Pouquinho ai Pedro Eu também to esperando esse jogo Caramba que parada Fica com a gente ai Lucas Não esquece não Lucas, fica com a gente ai por favor Lucas Caraca é pra lá Vai tem que seguir a seta A transição ta boa Valeu Dudu Ai carai Pode que eu ajeitei essa Foi Foi, com certeza Fica por ai Lucas, não sai ai não, fica com a gente Acho que eu vou fazer o negocio pra gente Pelo amor de Deus... É, eu aprendi como é que se exclui aqui Acabei de aprender como é que bloqueia uma pessoa no canal Tá aberto, tá aberto, se liga lá Tá aberto? Não entra a cara não, entra sempre no stealth Deixa o churro comer aí Não pô, que foda, os caras chegam aí, gente aí Sempre no stealth, irmão Copiou, irmão? Sempre no stealth, irmão Sempre tu entra na casa fazendo stealth Stealth é estilo raibocídeo, tá ligado? Aqui tá limpo, não tem nada Tem nem uma cuscuzera Uuuuuh frigideira Uuuuuh frigideira Tô ainda bem, filho Ó, Vanguinho Ó, Murangames mandou show aí pro seu canal Obrigado aí Valeu, Daburá Um abraço, meu filho Valeu, Daburá Valeu, Daburá Valeu, Daburá Tudo moderno Que moderno abajo, gro gonna go Forma couro, tá comendo ali Aonde ela? Tá ouvindo, né Tá ouvindo, né Tá ouvindo, né Aonde ela? Ó, Ud lá no N Aí, ó Já tá pegando a manhã já lá, até WM, ro É isso aí mesmo Tem que incorporar essa p**** O sapão é matador Vamos jogar um pouquinho só de CD Pra ver se empreste Tu tá com o colete? Tá aí Alan, você tá com o colete? Tá no carro chegando aí Quem que tá vindo aí? Vai parar Copiou, Wagner Copiou na frente Eita porra Vamos sair aqui, vamos sair aqui, Alan Alan, vai cá, Alan Bora, Alan, 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 entra aqui, Alan Aqui, pro carro, Alan, pro carro, porra No carro, porra Olha o cara ali Corre, vai Não, ainda não, Wagner O cara furou o pneu do carro Ah, fila da mãe Ah, furou, não Tava batendo no chão O campo de capa Oi, não é quem mesmo? O cara tá vindo atrás, Alan? 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 Tá saindo do seco do turno Não, tu quer a televisão lá nessa porra Não, pô, é a da onde? Não, pô, é a da onde? É, vai matar assim cinco vezes Mas que conversa Só de queda Que conversa, Alan Queda e batida Ah, merda, e aí, é Tô vendo Calma, pô, calma Tem um carro aqui na frente, viu? Acabou É uma águia, pô É voar Ok, já ouvi falar do rali dos sertões Pronto Cara, olha, tem um cara aí, ó Tem um carro aí, ó No carro também, no carro também Tô chutando O que que tá jogando sono aqui, hein, Lu? Olha o avião Eita, porra Deixa eu, deixa eu falar, vai morrer Vamos ver, esse jogo tá ruim O cara tá ruim aqui, tá ruim demais, velho Se pegar assim é matar tudo Puxa Aqui não tá, não é isso, não Ah não, pô, no Xbox tá, no Xbox Ah não, pô, no Xbox tá, velho Eita, merda Agora é favela Agora é mapa novo Um mapa novo que tem no PC É Do Battlegrounds? Espero contar com vocês aí É, meus amigos aqui Gente fina Vamos descer, vamos descer Vamos descer, vamos descer Ó lá Esse é aquele jogo que tá Mais visualização do que esse aí, pô o que é o que o que o que a gente tem que jogar o que é 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 que tá aqui na lenda cadê o cara pô eu tô vendo fica aí tá lá em cima tá lá em cima fica aí fica aí eu tô vendo tô vendo fica aí fica aí fica aí fica aí para 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 tá com a enfermeira mesmo Oi gente a Carol quase tá mandando bolsa e usa só aí que usa só aí que a turma aí ela falou quem tá tá bom Carol 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 aquele abraço um abraço aí seja bem-vindo na live da gente aí é foda que o Pedro mandou o grupo sem sair rapariga pô esses cara aí esses cara aí acalma aí calma aí tem que ter um limite aí vai agora eu limento vai agora vai agora vai agora esses cara aqui fica por trás de pessoas relaxam acho que não tem como nas real e tem que ter um atraso pela internet e acho que acho que tá protegido fica falando que é bosta não sei não Reinaldo desse cara não esse cara é doido cara não sei não não seja bem-vindo aí Carol aquele abraço aí obrigado pela sua presença Reinaldo também valeu a presença aí eu sei lá não esqueça não Carol ele não gira da cabeça não não sei quem esse cara toda live que eu tô fazendo esse cara tá enchendo meu saco mas eu acabei de bloquear ele agora bloqueio é não bloqueia agora bloqueio aí vocês vão pegar o seu of keep obrigado Carol obrigado pela sua presença Mequid assinar o Game pass Eu não vou não Alan, vamos se esconder aqui Alan, olha a mãe Alan, fica aqui Não, Alan Se esconde nesses abuxos aqui Não, se esconde Se esconde, isso Não, pode ficar aí, não vê não Pode ficar se mexendo Olha o procuro comendo lá Olha as balas Eu já acabei já Bloquei ele, acabou Ok, Natan Eu não tô entendendo não, Natan Eu não tô entendendo o que tu tá dizendo, Natan Ele falou que vai matar a caipora da sua esposa É o que? É o que? Ele e você vão matar a caipora da sua esposa Não tô entendendo não, bicho, tô entendendo não Não tô entendendo não Pra cá, Alan, pra cá, Alan Ele morou sim, eu morou sim Moreno, seu Moreno, você me conhece sim Seu filho é bacana a caipora da sua esposa Aqui não tá aparecendo nada demais, Natan Ele tá no Xbox na V Então, mas ele tá mandando pra todo mundo lá Todo mundo consegue ver ainda Porque pra mim tá aparecendo aqui Natan, acho que não tá mais não, Natan Não tem mais não O que é, Valguio? Vai, vai, vai Vai, vai Pra dentro do circo Pra tudo, pra ver Vamos esperar os caras Ô, Flavinho, eu vou te mandar o link da live E ver se você sabe o site dele Pronto, quero ver agora, pega a porra Vou ajudar um corte nesse cara Pronto, pronto, pronto Pronto aí, ele, pronto Pronto, pronto Pronto, pronto Pra porra, mano, eu quero doido Eu acho que isso aí, isso aí é loucura, cara Com certeza, com certeza Eu tô vendo Ah, não, não chama atenção não, viu? Deixa esses caras Deixa esses caras se matar aí, ó Ele falou que vai matar Mata quem? Ah, esposa de Wagner Pô, doido É doido, pô É doido Vamos ter chegado aí, pô Peraí pra um mesmo aí Nada abaixado, viu? Vem lá Mandar pra mim a foto, tá? Minha foto Eu nem foto não, cara Dá o que pra mim Um link aí pra ver se esse cara... Eu esculsei esse cara, né, pô? Ô Wagner, ô Wagner Não, não, não Não, não Não tem kit e mato não, é, lá Ok, ok, lá vai, lá vai Dois kit e mato, ó aí Sabe como é que usa, lá? Tá aí, velho Aperto Start Aperto Start Bota em cima e aperto A Vou olhar pra você agora, Natal Mandar A gente tem que pegar socorro Ela, ela Sempre quisa, lá Tem três caras na minha frente Oi, foi Calma, deixa eu usar o outro... Ô Natal, eu expulsei esse cara, Natal Ô, Carol, boa noite, Carol Desculpa aí O que aconteceu aí Esse cara... Esse cara é doido, Carol Deixa ele se matar A gente, no final, a gente ataca Ô, Natal, não tá pegando não, Natal Que doideiro, foi Ó, ó, tem um aí na frente Meu Deus, ó, pra ir Se abaixa e vamos sair arrastando Caraca, tem três, velho Se abaixa e vamos sair arrastando Eu tô Só tem 15 Ó, tá correndo Tô vendo, tô vendo, né, Estão Vai atravessar Não, não é Xbox, tá vendo, Natal É Vaguinho, pô Vaguinho me cai, mas eu vou achar o nome Por enquanto é isso Olha a tua lá Tô aqui, tô aqui Obrigado, Carol Obrigado pela sua presença, minha querida Desculpa aí o inconveniente desse cara aí Que faz isso que me gira de cabeça não Ô, Reis, hein, bicho Já tô levando tiro, velho O que é que tá atirando, cara? O que é que tá atirando em mim? Tão atirando em mim, bicho Tão atirando em mim, bicho Tão atirando, cara Tão atirando em mim Eita, toda minha Eita, me ferrei Também, né Corre, corre lá Corre lá Corre lá Corre lá Corre, corre lá Ó, eu vou usar o fico aqui, mano Vai, usa aí, usa aí Que eu tô sentindo os paixões, cara Vai Tá, que porra Ô, vaguinho, ô, vaguinho Ó, vaguinho Ô, vaguinho, dá ali um aí pra ver Olha, as frutas Tô com a camisa vermelha, velho Tô com a camisa vermelha Saiu, Lucas Fica aí, meu filho Saiu Bloquei ele Cadê tu, Alain? Olha, tu, Alain Ó, eu tô aqui atrás Eita, porra Então, vai aí, se salvou Cadê tu, Alain? Cadê tu, Alain? Chegou, cara Chegou, tô chegando Cadê tu, Alain? Cadê tu, Alain? Tá chegando, né? Vé, Alain, cadê tu, Alain? Vem que embora pra cá, porra Vem que vocês aí que são novos aí Vem que vocês aí que são novos aí No canal da gente aí Desculpa o inconveniente daquele rapaz Acho que ele não gira muito bem na cabeça não Seja bem-vindo aí Nosso amigo Lucas Carol, seja bem-vinda Do fundo do coração Obrigado pela presença Não, rapaz, entrou um cara aqui Entrou um cara aqui Entrou o... Ô, Flavinho Se liga aí, Flavinho Ele tá ao vivo, bicho É... Eita, pô, foi morto Na moral, bicho Na moral É... É... O... O Feira Nova Entrou Aí ele ficou dizendo Ele só é meu Eu não quero que ninguém assista o canal Não existe isso não, bicho Ao vivo, ao vivo Ao vivo, né? É... Só um minuto aí, gente Um minutinho só, gente Um minuto Manda um convite aí pra... Pra Kennedy aí Só um minuto, gente Só um minuto, só um minuto Um minuto só, gente Um minuto, cara O cara doido, cara Oxe O cara doido Eu aguento Ele chegou Eu aguento o rapariga Ele chegou Ele chegou Vai se positivar Vai se cair Agora Aí eu reclamei Com ele Ele ficou É a boca Aí ele chegou Uma menina nova Chegou A Carol Chegou Ele manda Todo mundo sair Aí eu disse Ele tava assistindo Ele disse Não Eu vou matar Sua menina Parece que é doido A gente é doido É... Tá ligado? O Wagen é doido Eu tô escutando Eu vou guiar Toninha Eu vou guiar Toninha Eu vou guiar Toninha Sei lá Ele pegou E falou assim Eu vou matar E cair para Dessa esposa Deu uma porra Não é? Não é? Eu mandei lá Eu mandei o policial Que eu amado Era pra todos assistir Oh Oh Vocês estão em qual região? América do Norte Europa e Azequiel Azequiel A gente está na América do Norte A gente está falando aqui também Falou vivo Falou vivo A região Talvez o cara mudasse Poderia... Ia piorar Ia piorar O lag Mas de falar Eu sou a América do Norte A Europa fica mais longe E Azequiel Eu sei Eu sei Azequiel 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 O jogo cresce mais um pouquinho fluido Tá naquele modelo Está naquele modelo É um ótimo jogo Na moral É viciante Ele é bugado Precisa fluir mais um pouco Tá na pressão É muito lag É Tipo O Fortnite Quando lançou Era assim Bugadão pra caramba E ruim de jogar Agora ele está fluido Pra caramba Você joga ele Agora que depois que o pessoal dá uma lapidada lá na fluidez, já era. Aquele cara não gira da cabeça não, pode ter certeza. Esquece ele, esquece lá. Não, o que eu fiquei mais arretado aqui foi porque essa menina aí, Carol, entrou e ele xingou a menina sem a minha ter feito nada. Pera, rapaz. Pera, rapaz. O que você está fazendo? 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 Brincadeira. O sentimento aí, essas coisas aí é mais forte. Calado. Bolota? Bolota, aquele abraço aí. Ele é amigo de Reinaldo aí. Abraça aí, Bolota. Valeu, meu filho. Abraça o nosso amigo Reinaldo do Nazário da Mata aí. A esposa dele também, aquele abraço aí. E aí, gente? Foi ruim não a jogatina não, gente. Foi que pena que o Natano morreu no começo. Seja bem-vindo aí vocês aí. Nosso amigo Lucas. Carol, seja bem-vindo. Reinaldo aí. Pessoal, aquele abraço aí. Gente, aqui. Esse aí é o canal do Wagner aí. O cara que está falando com vocês aí. O cara do Super Nintendo aí. Vem curtir aí com a gente. Vem junto aí, gente. A gente também tem jogos de Super Nintendo, de Mega Drive, pra fazer replay. O que? O que? Não sei como é que está a transmissão, pô, do negócio. Jogo online. Não, Reinaldo. Eu não tenho playstation não, Reinaldo. Não pretendo ter playstation não. Ó, gente. Minha nova conquista hoje aqui. Sega Saturno. Sega Saturno. Horrível. 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 Mano. Mano. Até a turma da GG Controls e veio um jogo mais bonito, velho. Diferença. Que merda. Diferença dos design da Xbox, é bicho. Não. Não é doida. Parece que pega... Eu tenho o meu aqui do carro, que é uma coisa linda, mano. Aí ganhou. Gente. Não está a me ouvir, não é? Está a me ouvir, não é? A escola deve ter muita gente, né, bicho? É a escola. Eu estou escutando tu, Flavinho. Eu estou te escutando, pô. Eu quero a prisão, eu quero a prisão. Fala, Flavinho. Vamos querer a escola mesmo, velho. Fala, pô. Não, deixa eu parar. Pô, bicho. Fala, bicho. Não começasse. Vai parar agora, cara. Ih, o que é que houve? Não, pô. Eu estava falando, mas... Eu já estou escutando. Fala, pô, aí. Eu estou escutando. Fala, pô. Eu esqueci o assunto, meu filho. Eu estava tentando falar, mas não estava escutando. Eu esqueci o assunto. Pô, Reinaldo, é isso que eu estou falando. Tu sabe que eu não tenho Playstation. Isso é para me agitar, beleza? Eu não tenho Playstation, pô. Eu não pretendo ter Playstation. Eu não tenho e nem pretendo ter Playstation, pô, entendeu? Eu tenho videogame da Nintendo, da Sega, do Xbox, mas eu não pretendo ter Playstation, não, pô. Eu tenho um Play 6, só que está no lixo. Uhum. Pera aí você, gente. Pera aí você, né? Mostra aí, velho. Pera aí você. Um abração ao nosso amigo Júnior, que é o cunhado aí do... Se dá buraco. Se dá buraco. Se dá buraco. Se dá buraco. Júnior joga muito. Júnior joga muito. Júnior joga muito. Ele ganhou. Ele deu um cacete do caramba. É verdade. Tá caindo o cara atrás de tu, Natan. Eu, velho? É o cara aí dessas casas aí, mano. Olha lá, Arlan. O cara caiu ali na aula. O Arlan concordou, velho. Salve, Júnior. Que abraça, meu filho. Na E3. A E3 é quando, Natan? A E3? Nasceu outra. Meu, lá, né? Sabe o que você pode fazer, meu filho? Grava a E3, hein? Ô, Natan. A E3 é quando, Natan? Tá doido. Tá cheio de tudo. Lendo aqui. Volta em junho, se Deus quiser. Volta em junho. Se Deus quiser. A gente vai fazer. Vou fazer, pô. Ô, Júnior. Em junho aqui, a gente vai fazer E3 aqui, se Deus quiser. Vou fazer um churrasquinho aqui em casa. Vou fazer um negócio bem legal. Conta com a tua presença aí. Isso eu vou falar com o Jefferson. E vou avisar ele. Quando estiver mais perto aí, eu passo aí e aviso a vocês. O cara dá uma força aí pra gente fazer um negócio bem legal aqui. Vai ter campeonato de The King of Fighters e Mortal Kombat. E de Fifa. E de Fifa. E de Fifa. E de Fifa. Ai, sim. Ai, sim. Ai, sim. Vai ser legal. Vai ser legal. Bora, Alan. Cuidado, Alan. Tem muito cara aqui, Alan. Caralho. Beleza. Eu tô sem nada. Já caiu quatro nego ali. Eu também. Eu vou pra perto do Vaguinho também. Vou comer isso. Olha que o Vaguinho pegou. Peguei uma arma aqui. O que foi que teve a ideia de cair aqui? Fui na tampa. Não. Alguém que botou aí, cara. Porra. O que? Ae. 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 Vou jogar solo, véi. Vou jogar solo aqui. O Salve tá na gente. O Salve tá na gente. Ae. Salve tá na gente. Vamos prestar atenção aí. Foi esse, Jens? Jens. Onde vocês? Pô, eu vou pegar a Salve. É melhor. Foi tu, Jens? Foi assaltado? Não. Foi o Vinicius. E o quê? Não. Foi o Vinicius que foi assaltado. Rabicó. Ah, Vinicius, cara. Foi? Cadê? Rabicó, cara. Foi pra Recife, cara. E foi levar. E levou o celular dele. Que ele comprou o cara. Pessoa no oeste. Aí os caras chegam. Aí os caras chegam. Ele comprou. Como é aquilo? Iphone. Iphone. Iphone, Ipad. Tá pensando que Recife é Nazaré. Agora. Se for no seguro, beleza. Agora se for voltando, ele tá fudido. Recife é muito Nazaré. Mas ele tava na cidade igual. Tu não sabe jogar não, Reinald. Meu filho. Se for não, eu tô pra gente ir. O seguro cobre. Se ele tiver, pagaram o seguro. Se não, já era. Já era. Ela é você, gente. É. Ela é você, gente. Eu tô aqui, velho. Qual que era o fone dele, o Kennedy? Eu tô sem fone. É o... O S6 Plus. 6S? 6S? Tem o 6S Plus. Ah, foi. Vou entrar aqui já. Caraca. Vou entrar aqui já. Quem é que tá aqui no prédio? 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 Aqui não. Tem que ir prédio. Ah, eu não tô aí não. Tô atirando aí. Não, não. O couro tá tomando aqui. Eu acho que esse é o menino. Eu acho que esse é o menino. Gente, vocês estão tomando tiro. Eita, estão tomando, estão tomando, estão tomando. Eu não, é Natan. Natan é caipora mesmo, véi. Cara, eu estou perdido dessa forma. Caramba, hein. Quem viu o tiro em mim? Natan é caipora, bicho. Que porra é essa? Natan tem anzala, véi. E uma que nem tu, Natan? Eu não, porra. Eu estava correndo, esses caras tomando bala em mim, porra. Como é que eu atirei tudo? E eu fui. Fica triste, Natan. Corre, porra. Sai daí, porra. Corre, porra. Cadê o cara? Cadê o cara? Minha vida, minha vida. Eu não sei. Ele te julgou, ele te julgou. Olha o telhado, tem legal. Deixa eu dar a cura aqui, véi. Que tá foda. Não tô vendo esse cara não, bicho. Meio da porra, eu ia meter bala, cara. Tá foda, meu. Foda, meu. Cadê a saída dessa casa? Gente, vamos se unir. Eita, caramba. Vai, 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 solta aí. Cadê ele, bicho? Cadê ele, hein, bicho? Cadê ele, bicho? Cadê ele, cadê ele? Eu tô usando a sangue, porra. Eu tô ferrado aqui. Sai daí, meu filho. Ele tá atrás da casinha. 185. Vou pegar, porra. Cadê ele, porra? Entra dentro da casa. 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 Porra, bicho. O cara tá atirando em mim, bicho. Ninguém tem onde é que esse cara tá. Caramba. Cadê o cara, hein. Caramba. Tô indo pra aí. Cadê o cara? Ó o cara aqui, ó. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Quem tá ali no chão? É o cara? Cadê o cara aí? Ih, deu. Tá curando o amigo dele. Curou o amigo dele, ó. Entra dentro da casa, bicho. Entra dentro da casa. Ele tá dentro da casa. Ele tá... Ele tá dentro da casa. Pra cá, Nathan. Tô sem sangue. Pra cá, Nathan. Mortei o Gordon, Storm. Combinas, forma de trocar. Sem ninguém é folga. Tem que jogar mais nessa... Vamos alguma... Calma, gente. Tô enchendo nossa sangue, pô. CHO ENCHENDO MÓ O TUDOuxO. Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Eu vou descer aí, vai ajudar O cara te mata Morreu todo dia Ah não, cara Que derou, que derou O cara te matou, Natal Ele tá aí, vai Ele tá aí, vai Se liga Eu não tô vendo esse cara não, cara Na moral Atrás de tu, cara Eu não tava vendo esse cara não, bicho Tava procurando ele Ele tava atrás Morreu, senhor Já era Essa gente não durou, mano 500 não é essa outra Então É, pula aí Pula aí O que é aquele cara não? Velasco Ah Quem vê aquele cara não O cara matou todo mundo e ninguém viu Onde é que tava vindo? Velasco O que tá aqui? Do outro lado Isso, vai em frente A esquerda A esquerda ainda A esquerda, a esquerda Tava aí Tava aí Tava aí Vem, irmão, o cara matou todo mundo e eu não vi esse cara Vem, irmão, o cara matou todo mundo e eu não vi esse cara Vem, irmão, o cara matou todo mundo e eu não vi esse cara Tá descolidinho aí pra... ינה Vem aqui dentro Vem lá Ô Alan, esse jogo táe em fase de desenvolvimento É porque as que tá dentro... Tá ligado, hein? Tô ligado Quer começar uma outra parteira, homem? Pode ser Vem aí, mano Vitória Vambora Vai pô Começa a outra PM Ah é Repetindo Quando é a E3, Natan? Tá aí, arrasta, velho Arrasta de padrão Quando é a E3, Natan? Em julho? Em julho? Em julho Gente, se o papai disser assim, permitir Em julho, a gente vai fazer Um esquema bem legal aqui na minha casa No ano passado A minha esposa fez 50 cachorro quente Teve salgadinho Nosso amigo Alain também trouxe salgadinho A gente comprou refrigerante A gente colocou um telão Foi bem legal, uma brincadeira bem gostosa Sem estresse, sem nada E em julho, se Deus quiser A gente vai fazer uma coisa mais organizada ainda A gente vai fazer do lado de fora da minha casa A gente vai botar um telão E eu vou fazer coisas melhores Quando o fio espense entrar Eu vou soltar fogos Vai ser aquela... Vai ser legal, gente Vai ser legal A gente vai fazer cachorro quente E aí se todo mundo falar Tá dando eco na porra Aí fica tudo embolado Se todo mundo falar E vai sair muito eco, entendeu? Se esvaguei Aí vai ser bem legal, gente Aí vai ser... Vai entrar soltar fogos Quando ele entrar no palco Vai ter cachorro quente Vai ter salgadinho Vai ser legal Vai ter campeonato de Street Fighter Presta atenção aí Vai ter campeonato de Street Fighter Vai ter campeonato de Mortal Kombat E FIFA Eu vou ver se também se eu compro troféu Pra quem ganha em primeiro lugar Eu vou dar um troféu bem legal De quilos tem que dar bem Flavinho, se for de quilos É tudo ao menos, Flavinho De quilos é ninguém que tira, não É... Coloca o Mortal Kombat Do Super Nintendo Ou Mortal Kombat Do Arcade O Mortal Kombat Do Arcade É o que tem menos Bug, né? Não, menos bug Porque os PT tem muitos Bugs E a gente pega A sequência infinita É aquela bagunça, entendeu? Não sei se Renaldo vai querer vir Eu acho que Renaldo vai ter coragem Vim aqui Pra acompanhar a E3 Porque Vai ter fogos Vai ter zoeira Vai ser broma Eu sei que o nosso amigo José Lá Diz que vinha Espero a presença dele Vai vir o nosso amigo Tulir Vinícius de Nazaré Dudir Rafa Vou ver se tá também O irmão de Rafa também Que é o Léo também Não sei se Léo O Léo curte videogame Eu vou trazer Léo também pra cá Entendeu? Esse é um negócio bem legal Bem organizado Uma brincadeira Bem costórica É o carro de sorvete É o que? É o que? Não, eu fiquei nele Pegar o carro pra vazar Aquilo ali não tá funcionando não Olha o cara ali na frente, Dudu Do teu lado direito Olha o cara ali Eu vi Não, eu tô dizendo a você Não, não Na hora que ele subir o palco Pode falar Senhoras e senhores Bill Spencer Aí eu vou soltar o fogo Entendeu? Mata aí Dudu Mata aí Dudu Mata aí Dudu Que teste pelo amigo dele Mata aí Dudu Aí garoto Se liga que vai ver os amigos dele aí Se liga Gente, os caras chegando aí É o Vaguinho O caras chegando aí Dudu Oi Porra, ó Dudu É Dudu Parabéns Dudu Parabéns Não, Vaguinho É assim Presta atenção Vaguinho Presta atenção Vaguinho Quando pegar essa moça Fala assim Eita Please welcome She's Eita É Vaguinho É só da franga Vaguinho Induido Aí você toca Não, bicho Eu sou fã do cara Eu não menti Quem levantou a Xbox Foi o que fez Pensa, pô Acerto Entendeu? Eu não tô mentindo Quem levantou a Xbox Foi o que fez Aí o cara que traduz Ele fala assim Senhoras e senhores Quem está subindo no palco agora É Fiz Não, e veja só Eu tava falando com o Chief da Xbox Mil Grau Tava falando com o Arnaldo Dekar Tava falando com o Xcapim E eu tava falando com o Duffy E ele disse Grava e manda pra Xbox, porra A turma lá gosta Como aqui tá gravado Que foi ano passado Eu não tive coragem de enviar não Mas dessa vez Eu vou gravar e vou mandar pro Inside Xbox Vamos lá gente Aperta no início aí Beleza Um abraço meu filho Valeu meu filho Um abraço pra você meu filho Valeu Tchau meu filho Um abraço Boa noite pro pessoal da live aí também Beleza meu filho Um abraço aí A turma A turma A turma A turma manda um abraço aí Pra turma da live aí Valeu Um abraço aí Falou Parabéns Parabéns Eu já vou pegar Não Eu comprei no microfone Eu acho que vai dar tempo Daqui pra lá Poxa Aí Era bom se algumas pessoas Um exemplo Alguns amigos meus Já pudessem chegar Pra gente ter um debate legal Eu vou chamar Josemar Antes da E3 A gente já tem um debate legal A gente conversando ao vivo Entendeu Uma conversa de boa Na sadia Vou chamar O nosso amigo Tuli Vou tá na cadeira Não Vou tá tudo organizado Vou anotar tudo em papel Faltam 3, 4 dias O que eu vou comprar O que eu vou fazer Tudo organizado Se Deus quiser Esse negócio Bem legal Bem organizado E espero também Que a Microsoft Não decepcione a gente Vem com jogos Top de linha Aperta aí Vai começar Aperta aí Aí quando o cara Pegasse Ela pegasse Ladies Legera Esse jogo Dá por onhada Esse jogo Dá por onhada Esse jogo Dá por onhada Tem que pegar Um machado Não Só só Eu tava querendo Dá por onhada Pra não chamar Muita atenção Meu irmão Meu irmão Eu quero Porque bloquear Aquele cara Fazer a pena Eu vou fazer assim Vai ter um lugar Que a gente vai debater Muitas horas antes De conversar De começar Eu vou chamar Tuli Josemar Pra gente conversar Debater Vou fazer um ciclo Bem legal Pra gente debater Tocar uma ideia Bem legal Enquanto isso Eu vou ficar gravando Vou ficar mostrando Ao vivo A turma do YouTube Vai ser legal Se Deus quiser Vai ser massa Sem nada Sem nada E essa é o Chica Líder Grava Mostra aí Marca aí Marca aí Marca aí Marca aí Marca aí Vaguinho Eu quero você É É Reinaldo Reinaldo É frango É fraco Marca aí Marca aí Na escola Na escola Na escola Tem muita gente Tem muita gente E a gente que tá Começando a se entrosar Agora Fica difícil Pula 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 É pro ponto sonista Tá azul É ponto sonista Nathana Nathana Ficou sem bola Nathana 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 Tá indo pra onde Tá doido É Caramba É fã Gente vamos aí Caramba Tá lotado de homem Chegando aí Aí tem três Também Tá mais bonito Caraca Tá cheio de medo Cara Tá cheio de medo Cadê tu Tem uma moto aí fora Pega ela e esconde ela Que a gente não sabe Onde é que vai aparecer não Tá perto de mim não Olha aí Nathana Tem uma moto aí Nathana Tá muito bem Não acontece Vai ter que ser Fimado Essas coisas Sabe É assim mesmo Vai ficar Tá girando a cabeça Vaguinha escuta aqui Vaguinha escuta aí Vaguinha escuta aí Vaguinha escuta aí Ó A atenção aí Que a gente calma um pouco Que a gente Ó Opa! Ae! 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 A galera gritando. Tem que botar bem alto, Vaguinha. Eu vou botar pra ver. Eu vou ver se tem que fazer daqui pra lá. Eu tenho comprado também uma caixa de som. Lá tem um... Como é que é que o negócio o cara bota nas costas aqui? Ae, tipo, quem quiser... Como vai ser na russa, vai fazer? Quem quiser chegar, passa aqui nos bancos, caralho. Não, só vai ser pra eu saber. Eu não vou querer gente fora. É só a galera da geral. Não, eu não vou querer não. Vai ficar tudo ao redor lá, Vaguinha. Vai virar um pega bem. Eu não vou querer gente fora não, pô. Bota uma lola, tá ligado? A turma não entra não, pô. A turma daqui não entra não. Sim, a turma é zero, bicho. Aqui é particular. A brincadeira aqui, foda-se. É fechado, é bicho. Não, a turma aqui me considera. A turma aqui não me interessa a resenha aqui não. Cara da mira, só com a porra do ator. Bora pra aquela casa. Pra qual? Pra qual? Dá pra fazer bastante coisa. Dá pra pensar em bastante coisa. Eita porra! Tem que se ligar aí, tem que se ligar. Tem que se ligar se vocês querem perto de... Onde é? Onde é então? Olha o cara aí, ó. Porra! O que é isso? O que é isso? O Dudu ia se fodeu. A mira Dudu. Caralho. Ai meu Deus do céu. Mata, mata, mata. Já tá como? Ai meu Deus do céu. Tô chegando aí, tô chegando aí. Já era. Já era, já era. Quase que eu matava aquele cara lá, viu? Lata tá vivo ainda, né? Ele que merra um descarrego. Dá pra eu botar em tudo isso. E o menino não adianta mais nela. Hum hum. Eu tava tendo um cara em mafo. O que é isso? Tô com bem muita força. Deixa eu ver aqui se tem coisa aqui. O cara teve sorte que merra um descarrego. Tô ouvindo. Aí o Wagner pega e conecta o microfone na caixa de som. Aí bota pra gravar, tá ligado? Ao vivo. Aí estamos ao vivo aqui, pessoal. Aí com som bem alto. Da plateia, tá ligado? Daqui a pouco vai começar a transmissão. Xbox aí. Aí, 3. Não, vai ser um negócio bem legal, né? Eu esqueci. Pô, tá bem alto, tá ligado? Bem alto, tá ligado? Natana tá viva. Milagre esse. Foda, né? Agora eu chamo esses caras sonhistas aí. Não, não. Ele não vem não. Sabe por que ele não vem? Ele não vem não. Sabe por que? Ele não vem não. Tira o inimigo. O que? Tira o inimigo. Ele não vem não, Dudu. É... Porque aqui só tem caixinha. A Carol você arredou isso com aquele babaca, bicho. A Carol você arredou isso com aquele babaca, bicho. Caraca. Foi foda. Foda. Pô, o atalho chama bichinha de raparinha. Foda. Foi foda. 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 Livre eu teiro. Eu falei pra vocês, que forte esse cara. Porra. Não estou passando aí para te pegar isso. Parece a experiência. Que empunha foi a cena Internet tem 2 da 2, daí Tô aqui vani, tô aqui vani A moto já explodiu né Eu tô vendo um piloto Porra, o Natal tá longe bicho Ah, erro aqui Ah, a placa da tua moto O XMK é mesmo Ah, malhares Ah, malhares Matem dois caras pelo destino Vem chegando Tá pra cara, velho Já vai fechar já Caralho Como o Natal tá longe Vai que merda essa moto Porra Na foda Ei vani, sabe que o Steffdk Vai triber a gente também Steffdk Se eu tive Vai só mais Se afe Agora se prepara Se a Microsoft Mostrar um ponto break doido Aí Natal vem de bora Olha o tempo aí Pega a gasolina aí A gente essa moto aí vai Pega a gasolina Pega a gasolina Pega a gasolina Pega a gasolina A gente essa porcaria Eu não sei não Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui A gente tá boa A gente tá boa de vir satã A gente tá boa de vir satã A minha mochila tá cheia A minha não pega mais Tá cheia Como é que enche 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 Vai entrar na moto e apertar na moto Então É É É É É É É É É Agora eu vou te falar Agora eu vou te falar Vai mostrar só isso tudo de piso Não, Natan Porque ano passado ela falou que o foco é Natan, ela tem que mostrar Ela é obrigada Porque tudo indica Que Vai lançar o Playstation 5 em 2020 Ela tem 3 anos Pra aproveitar esse É É Esse buraco na Sony Entendeu? Sim Ela tá com um monstro na mão Eu Eu não vou aqui pra você não Eu queria que ela lançasse Jogos exclusivos com o Xbox O X Eu queria Ela tá com um monstro na mão E tá presa por causa da gente Agora eu te falar Guarda dinheiro aí Porque Então Deus quiser Eu pego o meu Já falei com minha esposa já Daqui pro final daqui vai tá mais barato É Uns 2,200 Eita poxa 2,200 aqui em São Paulo Já consegui achar Não, eu já encontrei já por 2,300 Já voa 2,200 Já voa 2,200 Aqui em São Paulo tá 2,200 Pega o X Ai bicho É lendo 2,200 É lendo Porra que diferença Diferença Porra não, não, não Entra, entra Tá tudo aberto Tá tudo aberto Vem venga Mas a vista não é avanço Embora você passar cartão vai subir pra caralho Não, não, é não. É na Santa Efigênia, lá é barato, pô. Santa Efigênia é o maior dinheiro, né? É o melhor lugar, bicho, pra você comprar o vídeo dele. Melhor lugar. Na época que o Wii U tava custando... Vamos pegar o carro? Vamos lá, o carro. Pode ser, filho. Pega lá, vai, pega lá. Pega lá. Porra, tá tudo aberto aqui, bicho. Corre, corre, peraí, pô. Estamos furando aqui, bicho. Caralho, não dá ré, bicho. Peraí, meu filho, saia daí. Ah, o carro chegou aí, bicho. Entrei, entrei, entrei. Encaraí, encaraí, encaraí. Ah, ali do sertão, tá ali do sertão. Pronto. Pra lá. Os filhinhos morreram no estado. Ah, chicane. Será que a gente consegue alguma coisa aqui? Não, eu não queria. Vocês tão bem no circo, mano. Como é que é? Como 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 é o negócio de rir? Senhoras e senhores? Como é que é? Aqui, Nathan? Aqui, ó. Essas casas aqui. Eita, caralho aberto. Aparecei, não precisa ir só hora lá. Peraí, Nathan. Peraí, Nathan. Ótimo, manco. É, tá tranquilo aí, ó. Não tem dinheiro aí, tá tudo fechado. É, mas tem que ir fechar a porta, tem que se ligar, hein? Tem capacita aqui, nível 2, Nathan. Não, é ridículo isso. Quando o presente da Sony entra, ninguém faz nada, cara. Até o Phil Spencer fica sem graça, porra. Até o Phil Spencer fica sem graça. E o Phil Spencer fica sem graça. Não, a turma fica gritando, aí ele pega e pede pra calar a boca, porra. O Alan, o Alan passaram com o Phil Spencer aqui no Brasil, Alan. Depois do Wagner tinha outros vídeos aí, ó. Oi? Quando passaram com o Phil Spencer, eles tavam aqui no Brasil. Eles tavam pertinho de Phil Spencer, Alan. Eu vi ele. Ele viu ele, o Natan viu ele. Na Brasília ninguém me chora, irmão. Ah, então, o cara é com a nossa senhora assim, mano. É o meu adiante. Tá ok, meu Phil? Ele veio a cavalo não, ele veio a boa, ele veio a avião, cara. A boa foi. Eu tô sem munição, Natan. 5,5,6. Eu também. Tá chegando o jeito aí, ó. Você é doido, né? Vem a boa. Com esse Phil, ela... É. O cara é difícil. É, pô. Ah, o cara, olha só. O cara é chefão do Xbox. O cara joga. Não, o que eu acho que ele tá de fio, sabe o que é? É a humildade do cara, bicho. Ele escuta a gente, ele respeita. Ele gosta de vir no Brasil. Ele se sente bem em vir no Brasil. Tu é doido, cara. É tão provável que ele entrou, teve um... Teve um... Teve um negócio que ele entrou com aquela camisa. Mãe, eu não consigo apertar pause online, sei lá. É, pause. Isso, pause online. Mãe, jogo online. É, jogo online não tem pause, isso. Mas ele tem em português. Em português do Brasil, cara. Quer dizer que ele valoriza, cara. É foda, vai, Natan. Ele também conhece, né, pô, a galera? Muito obrigado aí por você estar acompanhando a gente aqui. Entendeu? Infelizmente o canal da gente se chamava Xbox na Veia. Porque eu quis mudar o nome Xbox na Veia. Porque eu faço lives de games diferentes. Games antigos, entendeu? E eu quis tirar o nome Xbox na Veia. Não é dizendo que eu deixei de ser a minha preferência Xbox. Não. Eu continuo amando a... Era para ser vaguinho na Veia. Eu continuo amando... Eu continuo amando a plataforma Xbox. Mas como eu faço games, players de jogos... Tá vendo, Natan? Que meta a cara. Horrível, horrível. Horrível, horrível. Ah, tem aqui. Foda, mas tá meteu a cara, pô. Tem cara aqui, né? Eu não sei a ideia que tinha cara não. Eu nem vi quanto desceu do carro, Natan. Eu nem vi o que eu tava falando pra galera aqui. Nem vi. Essa musiquinha do fundo parece daquele jogo... É... Left 4 Dead. O 1. Primeiro. Olá, gente. Não, Left 4 Dead não. Terra dos Mortos. É mesmo, é. Terra dos Mortos. Primeiro é aqui. É, me lembro, me lembro, me lembro. Tá lembrado? É... Dead 4... É, Dead 4 é alguma coisa. Gente... Mas é Terra dos Mortos. É Terra dos Mortos. Deixa aí o pessoal da live aí, o seu live. Beleza, Natan? Um abração aí, pessoal da live aí. Que vocês curtam muito aí o... Serviço aí do nosso Vag. Gente, é... Nosso amigo Natan... Tem um canal também no YouTube. Fala aí, Natan. Vaguinha, eu tô em seguida, Vaguinha. Vaguinha, eu tô em seguida, Vaguinha. O meu canal é Natan Play. Natan Play, gente. Se for possível, se inscrever no canal do nosso amigo Natan. O DABRA Game também é irmão da gente, Jefferson. Se for possível, se inscrever no canal dele também. É tudo gente fina. Aqui é bagaça. Aqui é bagaceiro, entendeu, gente? A turma aqui é gente fina, entendeu? É. Vamos lá, gente. Aperta aí... Aperta aí Kennedy. Aperta aí, Natan. Gente, por quê? Saiu um aí, ó. Saiu um aí, ó. Eu vou ter que dormir. Vai dormir, Natan. Oi, Natan. Poxa. É, porque amanhã vou acordar de sete, seis anos menos, hein. Poxa, todo. Entrou um cara ali, né? Tchau, Natan. Bota a Flavinha. Bota a Flavinha. Aí, garoto. Eita, caralho. Vou gravar, mano. Ganhou a partida sozinho. Ei, Flavinha. Ei, Flavinha. Bora com a gente, Flavinha. Ou não? Desculpa isso aí, Flavinha. Bora sair, bora sair, gente. Deixa eu acabar com a partida de igreja. Bora... Aqui é abração para a Flavinha. Aqui é abração para a Flavinha. Tchau, Natan. Bom descanso, meu filho. Ei, Flavinha. Que abração. Aqui é abração para o Flavinha. Aqui é abração para o Flavinha. Ô, Flavinha. Não vou poder ir agora, não, Flavinha. Pô, tu escovou essa partida só, Flavinha. Escovou essa partida. Aqui é abração para a Kennedy. Bora essa partida com a gente, pô, só para encerrar, pô. Um abração. Um abração para o Jefferson. Tchau, Natan. Um abração para a Lan. Um beijão para você, meu irmão. Gente, aperta Start e segura. Aperta Start e segura. Sair para o lobby. Me convida aí, me convida aí. Sair para o lobby. Sair para o lobby. Isso. Ei, Vaguinha. Me convida aí, Vaguinha. Caralho. Oi. 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 É o Carlos. Fiz 10 baixos, Adelio. Nossa, velho. Aperta o B, gente. Sair para o B. Aperta o B, gente. Aperta o B. Manda o convite. Tu vai ou não, Flavinha? Tu vai ou não, Flavinha? Eu vou... Tem quantas pessoas aqui que estão aí no grupo? Ô, Eduardo. Ô, Eduardo. Porra. O que é isso, Anish? Estamos juntos. Primeira vitória. Agora é que eu me vicino nesse jogo mesmo. Sozinho. Sozinho jogando solo. Daqui a pouco vamos mandar um vídeo no grupo aí. Beleza. Tá. Ele tá iniciando aqui. Ele tá iniciando aqui. Ele tá iniciando aqui. Bota muito aí, Flavinha. Bota muito aí, Flavinha. Bota muito aí, Flavinha. Não, pô. Já terminou o jogo aqui já. Só pega só os pontos. Vai botar pra iniciar o jogo. Só os direitos. Poxa, eu gravei o vídeo aqui. Eu gravei o vídeo aqui. Gravei o vídeo aqui. Gravei. É o bichão mesmo. É o bichão mesmo. É o bichão mesmo. É o bichão mesmo. Primeira vez. Tem gol. Tem gol. Tem gol. Não joga esse jogo há muito tempo, não. Cadê? Eu joguei a primeira vez. Eu fiquei em quarto. Cara, eu sempre tive desejo, cara. Eu sempre tive um sonho de pegar esses jogos originais aí para o Sega Saturn. Eu peguei agora. Eu peguei agora. É o que, Flavinha? É o que, Flavinha? Justiça. Eu sei que ele ia meantar ali. Vamos lá. Nós vamos falar com o Vaguinha aqui, Flavinha. Ó, tu manda o convite, viu? Ele tá chorando, gente? Ele tá chorando, hein? Ele tá chorando pra mim, hein? Ele tá chorando pra mim, hein? Ele tá chorando pra mim pra mim, hein? É o filho de Jeff. O exército menino foi Jeff. Ah, eu tô off em hipótese. Eu tô. Você tá ouvindo. Você tá ouvindo. Flavinha, oh. Pode mandar convite, assim. Vamos mandar convite, aí. Boa, manda convite. Beleza, vou mandar. Vou fazer assim, veja só, tem cinco caras. Aí a gente vai dividir, né? Um exemplo, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui quem é que tá comigo. Quem é que tá comigo aqui? Assim, sei que eu tenho que continuar no guia, continuar no guia. Só vem em caixinha, pô, só já no guia. Não, pô, chegou no fechou não, calma aí. Não, pô, chegou no fechou não, calma aí. E é o sonista? O sonista é uma doença, ele tem uma doença. Aí tá dando recorda porra, amigo. Aí tá dando recorda porra, amigo. Tudo tá aqui comigo? Tudo tá aqui comigo? Vai ou não, Flavio? Vai ou não, Flavio? Vai ou não, Flavio? Não, pô, aí tu vai ou não? Não, pô, aí tu vai ou não? Mas já tem quatro. Já tem quatro. Falta o som, falta o som. Vamos dar uma partida, pô. Vai, 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 vai. Jefferson, Jefferson. Então, como é que é? Eu já botei no jogo, né? Ô, Jefferson. Ô, Jefferson. Vai tu, Kennedy e Allan, que eu vou dar uma partida pro Flavinho. Vai tu, vai vocês três, que eu vou dar uma partida pro Flavinho. Vai vocês três. Vai encerrar aqui. Eu nunca mais joguei a partida pro Flavinho. Vai aí, Flavinho. Vai aí, Flavinho. Bora, Eduarda. Bora, Eduarda. Bora, Eduarda. Oxe. Aperta aí, Flavinho, pra anunciar logo. Gente, eu sempre tive um sonho de pegar esses jogos originais aqui. E essa versão de X-Men vs. Street Fighter. Deixa eu ver aqui. Essa versão, ela estrupa a versão do PlayStation 1. Isso aqui, essa versão, tá idêntica à versão do arcade. É a versão do Sega Saturno. Essa versão aqui, você pode mudar de boneco. Entendeu? Não é aquela gambiarra que fez no PlayStation, não. Entendeu? Que tem uma leitura monstuosa, não. A versão do Sega Saturno estrupa a versão do PlayStation, tranquila. Tranquilo. O X-Men vs. Street Fighter. E esse aí também não sei, Flavinho. Marca aí, Flavinho. O cara era pra ter expulsado aquele cara, fazia a mais tinta. Marca aí, Flavinho. Cara, a escola cai muita gente. Vai lá, bicho. Marca aí, ela. Marca aí, ela. Já pulou, já pulou. Deixa eu levar. Marca aqui, vamos pra escola, meu. Vamos pra escola, meu. Vou marcar aí, Flavinho. Papiou, Flavinho? Fica lá daqui, Flavinho. Eita, caramba. Pulei sem querer, Flavinho. Pulei sem querer, Flavinho. Honra, bicho. Honra. É, é pra ter botado pelo celular, é melhor. Não, pô. Muitos meninos, pô. Simples. Não, pô. Eu tô dizendo assim, porque eu tô usando o controle, o controle desconecta de vez em conta. Aquele problema. Eu caí já, pô. Sem querer, apertei o botão. Pô, tá cheio de cara aqui, bicho. Porra. Porra, parece um bote de balãozinho. Olha aí, vai que sai. Tem muita gente, picho. Não, sai daqui, mas eu tô expondo em outro lugar, vê se tem um só. Vai pra cá, isso, garoto. Vai pra cá, fica aqui, ó. Tá do meu lado? Ele tá caindo no meio das aves, vai se machucar o boneco. Tá aqui, isso aí. Vou pegar logo, vê se pega alguma coisa logo. Tá. Parece que não desceu ninguém aqui, não. Desceu do outro lado. Isso a gente só acorda do outro lado. Vai morrer um já, tira. Vai lá pra cá onde eu tô, pô. Bicho, era pra eu ter montado aquele cara, fazia tempo. Já tá aqui, ela tá aqui. Eu não desatou, pô. Ele já tá faltando por mim, foi que tem mais, pô. E ele mandou pra lá a boca. E aí? Tá doente, pô. Cuidado, deixa aí. Pode ficar isso. Cadê que a porra da arma na parede? Eu tô aqui na outra casa, velho. Beleza, se tu puder pegar logo, pega logo. Isso aqui é a ponta cheia do cara, isso. Tem mochila aqui. Poxa. Eu achei uma bolsa aqui, velho. Não, bem, tem alta, já. Meu Deus, esse aqui não tem nada. Onde há? Poxa. Onde? No, podemos침� parked ali? Dizbrando, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Eita porra, sai dessas casas Vai, vai Anda, não é pra parar não, anda aí Passa logo, passa logo Passa logo, passa logo Vai, precisa Passa logo, passa logo Flavinho, tem três caras atrás da gente Ah, tá, deixa eu ver Tem três caras atrás da gente e tu tá parando no meio do caminho Eu não sei por que tu tá fazendo isso, cara Olha, tá vendo, olha Tá vendo, tu? Eles estão atrás da gente Então, Flavinho, se a gente tá ali em carro, eles estão atrás da gente no carro Ah, tá Olha ele aí do lado aí, tá vendo? Para essa porra aí, para Porra, não, 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 não Chega a seta onde eu matei Meu Deus Eu tô tentando sair dos caras Eu tô todo ferido aqui já Tô tudo baleado já Não sei, anda aí que entra na alma Ele fica parando Meu Deus Você quer que eu dirijo o carro? Tu sabe dirigir direito Quer que eu dirijo o carro? Vai, tá bom Ele vai para o meio da cidade Tá cheio de cara aqui Vai, sai logo, sai logo, sai logo Vai, vai, usa logo o sangue Vai, vai, vai Entra no carro e usa o sangue Entra no carro e usa o sangue Eu tô com pouco sangue Não sei que eu tô nesse mesmo Aqui, daqui Com certeza alguém aqui já veio aqui Entra aqui? Parece que não, mano Eu não Vou ver se tem sangue aqui Tô sem sangue Bora, bora Acho que a gente tem sangue Bora, bora, bora Cuidado, hein Pode já entrar aí já Entra aí, bota Bota, bota, bota Bora, bota Deixa eu entrar aí já Bora, bota Bora, bota Entra, entra, entra Ai, que porra Eu tenho sangue aqui, pô Vou te dar Vou ficar por aqui, bora O que é que tu acha? Tá tudo aberto, cara Porra Aqui é o meio aqui, Fábio Quer ficar por aqui? Se quiser Eu tô f*** do meio Desce Entra, vai fechando Que eu tô avisando Não tô aqui Entra, fecha a porta Eu tenho sangue aqui Vou te dar, pô Tá, pô Ó, tem um cara aí, né Bota aí, atirando aí Passou direto Passou direto pra cá, vem Calma aí, eu tô com a coleta Calma aí, coloquei um negócio aqui embaixo Olha aí, ó Que merda, velho Olha aí, usa a bebida energética Aí, pega aí Bebida aqui, Fábio Não, olha eu A bebida energética, usa juiz aqui na minha frente, sim Usa juiz Olha o tiro aí A gente tá A gente tá no meio Quer esperar aqui um pouquinho? Não, não O que quiser Vamos esperar aqui Pegaram o carro da gente, é f***, né? Pegaram? Descer aqui, Fábio Os caras estão querendo a roupa da gente Calentou Pegaram o carro da gente? Não, sei Não tô nem mais, não Pegaram, não É bom esconder ele, Fábio Deixa eu esconder, deixa Responder onde, essa porra? Vamos subir, vamos subir onde é que tá, bora Vem, vem Olha aqui Entra e fecha a porta Eu não tenho o carro da gente Não dá que dá Se alguém pegar, a gente tá com a metade Você já tá f***, já Aqui, eu não tenho o carro da gente Aqui, ó Também tá aqui, f*** Olha sempre esse cara Vai lá pro outro lado, sim Isso Eu olho pra lá, pô Isso É bom que fechasse aqui na gente Fechado Eita, Flavinho Olha A gente tá no meio A gente tá no meio Eita, Flavinho Eita, Flavinho É o carro da gente É a gente tá no meio 29 vivos Toma aqui, toma Só tem 5 Aqui Fica aí com ele Guarda aí Vamos fazer milagre Eu estou com 150 balas Eu estou com Só tem 90 Evita o máximo gastar isso Olha o Kira aí 50 segundos Acho que não Favinho Num caso em emergência Tu corre aqui e pula nessa minha janela Tá ligado? Tu ia rodear Descer a escada, demorar tudo ainda Tá ligado Tá ligado Tá ligado Se o retomou fosse aqui na gente Caraca, moleque É não, Favinho? Nós sabemos É verdade É isso que eu falo com os meninos, sabe Favinho? Não vamos demorar Ir por save não, entendeu? Vamos tentar arriscar ir pro meio, entendeu? Tá ligado Tchau 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 Bom Tá fechando Tá Eu estou aqui marcando a escada, Viz Beleza Eu estou marcando no carro aqui Deixa eu entrar aqui se for Azoário de carro aí Chega um carro e sai Para aí, carro Beleza, beleza, se liga Eu tô aqui marcando a coisa Meio tubar pra cima Estamos no meio ainda, Flavio Estamos no cero ainda Estão pisando embaixo da gente Uhum Estão pisando, Flavio Está escutando, Flavio? Estou escutando também Estou escutando Estão andando abaixado Estão subindo a escada Não, não, atira não Eu dei tiro nele, pô Ele estava subindo Proteja isso, cada vez que eu tô aqui Se ele passar aqui, eu pego ele Vou jogar ele, tem nada aí, fodeiro Eita, pô Eita, pô A sangue do carai Não vem não, não vem não, não vem não Ele jogou, eita, pô Ele vai subir a escada Viu, não vem não, não vem não Vamos subir a escada Se ele vem, se ele vem, que eu fudo ele Me salva aqui, Flavio Me salva aqui, Flavio Me salva aqui, Flavio Me salva aqui, Flavio Porra, me matou, velho Matar de tudo Porra, mas valeu, valeu Valeu Jogado uma bomba, velho E pior, quando ele jogou a bomba, eu vi Caraca Porra Você jogado uma bomba também, velho Tava com bomba, viu? Pra mim, ó Tomei, já era Vai mais uma, Flavio Vai mais uma, vai mais uma, vai serrar Vai mais uma, vai serrar, Flavio Vai mais uma, vai serrar, Flavio Eita, pô Eita, pô, o que tem aqui na face, Gerson? Lá para as 10 horas Lá para as 10 horas Tá vendo? Beleza, beleza Gente, eu vou encerrar a live aqui, gente Aí vocês dão um abraço aí Gente, obrigado pelo carinho de vocês aí Me desculpa O que aconteceu esse fato aí, entendeu? Esse cara ficou xingando a turma aqui Infelizmente Me desculpa que aconteceu isso Mas eu já bloqueei ele Gente, um abração aí Papai do céu Abençoe a vida em cada um de vocês Eu gostaria que vocês aí, gente Manda seu abraço aí Para a turma do YouTube Nossa amiga, Alan Manda abraço para a turma do YouTube aí, Alan Ele tá fugindo lá para cima Tá ligado, tá ligado Tá ligado Abraço para você Abraço para o YouTube aí Aperaço para o YouTube aí Para essa próxima Aperaço para o YouTube aí Aperaço para o YouTube aí Para casa, dá um jeito de ver Beleza Jefferson, manda abraço para a turma aí, Jefferson Lá para a Gabs Abraço aí, galera Abraço aí, galera Abraço aí, galera Abraço, tamos juntos E Kennedy, manda abraço para a turma aí, Kennedy A gente para ela, pô Kennedy 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 Dudu Beleza, vá se lascar Tchau gente, papai do céu abençoe a vida Por causa de vocês aí Se for possível, deixa um like ou deslike Fica à vontade aí, entendeu? Se for possível, se inscreve no canal da gente aí Aquele abraço aí Flavinho, manda abraço pra turma aí no Youtube Meu irmão também não tá não Um abraço gente Fui! Valeu! Valeu! Valeu!